Chegou o tempo de Deus pra sua vida Quantos aqui estão esperando o maior troféu? Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde eu era Um projeto valido que ele investiu A construção da minha história ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história Eu vou encontrar face a face O maior troféu é no livro da vida E o meu nome já é titular E quando os portais agora se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que em dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história O encontrar levanta as mãos O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Terá certeza que Deus O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo Para sempre santo Santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Pega as mãos pra cima e cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia O maior troféu é saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é do livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Canta, 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 canta O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Só os que acreditam levanta a mão e canta Quando o meu mestre Quando o meu mestre Quando o meu mestre Eu abraçar Quando o meu mestre 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 Obrigado.